Sejam bem-vindos ao Cena de Cinema desta semana, programa que traz os filmes mais recentes da atualidade a entrarem em cartaz nas salas de cinemas de Caxias do Sul e região. Continue conosco para ver. E começamos falando sobre Atômica, que é uma das grandes estreias deste final de semana. A produção da Universal Studios traz como grande estrela do filme Charlize Theron, que interpreta Lorraine Broughton, uma agente conhecida como a assassina mais brutal do MI6, disposta a enfrentar qualquer desafio e de usar todas as suas habilidades para sobreviver a uma missão impossível. A trama segue quando Lorraine é enviada à cidade de Berlim após a queda do muro, para recuperar um dossiê de valor inestimável. Ela se une ao chefe da estação local, David Percival, interpretado por James McAvoy, e se envolve em um jogo letal de espiões. Agora algumas das curiosidades do filme. Os locais escolhidos para a realização das filmagens foram as cidades de Berlim e Budapeste. E esse foi um projeto desenvolvido durante um longo período, pois Charlize Theron, que assina também a produção do longa, passou cinco anos o desenvolvendo. A atriz também revelou que a experiência em 2015 com Mad Max A Estrada da Fúria a ajudou no processo de desenvolvimento deste filme. Outra foi de que alguns atores tiveram de fingir estarem bem mesmo após acontecer alguns acidentes. James McAvoy quebrou a mão durante as filmagens de Fragmentado em 2016. Apesar disso, ele gravou Atômica fingindo que estava tudo bem. Já Charlize Theron quebrou dois dentes durante as gravações, e esse não foi o único sacrifício da sua africana. Para essa ficção científica, ela teve oito personal trainers para conseguir o corpo ideal para a sua personagem. O elenco, além de Charlize Theron e James McAvoy, traz Sofia Butella, John Goodman, Toby Jones, Ed Marçan e Daniel Berhardt. It's an impressive set of skills. Talents can be overrated. Lorraine, how well do you know James Gascoigne? Enough to say hello. He's dead. Find out who's hunting down our operatives. A lot of brave men and women are going to show up dead. Fuck. Your contact is David Percival. Let me help you with your bags. Welcome to Berlin. Fuck's sake. Trust no one. Oh, bollocks. You look like you need saving. So you made contact with the French operative? Obviously. I think I fucking love you. That's too bad. She's a killer queen. A grande estreia que vem alegrando as mensagens enviadas pelos celulares é Emoji, o filme. A animação da Sony Pictures se passa em Testópolis, a cidade onde os Emojis favoritos dos usuários de smartphones vivem e trabalham. Lá, todos eles vivem em função de um sonho, serem usados nos textos dos humanos. Todos estão acostumados a ter somente uma expressão facial, com exceção de Jeannie, que nasceu com um bug em seu sistema, que o permite trocar de rosto através de um filtro especial. Determinado a se tornar um Emoji normal, como todos os outros, ele vai encarar uma jornada fantástica através dos aplicativos de celulares mais populares desta geração. E no meio do caminho, claro, fazer novos amigos. Uma das curiosidades do filme é que no projeto original, o filme iria se chamar Emoji, Expresse-se, e que para o papel de rebelde havia sido escalada a atriz Ilana Glazer, papel que mais tarde foi passado para Anna Faris. Os atores que impressam suas vozes para compor o elenco, além de Anna Faris, são T.J. Miller, Sofia Vergara, Patrick Stewart, James Corden, Jennifer Kulid, Cristina Aguilera e Maya Rudolph. Ninguém nunca saiu da cidade. Vão mandar os bots atrás de nós. Três melhores amigos. Que lugar é esse? O melhor lugar do mundo. Eu nunca mais vou comer doce na minha vida. High Five. Não faz isso. Nem tenta. Depois que sai, não pode voltar. Uma aventura épica. A gente tem que distrair os bots. Tive uma ideia. Toma essa. Rápido, antes que apaguem o celular. Temos que adivinhar a senha master. Acesso negado. Isso aqui vai demorar? Como é que é? Acesso negado. Emoji, o filme. É só dançar. Vamos ter que dançar para sair. Mas dançar é moleza. Tá vendo? Ai, eu... Mais uma estreia que acontece é a de dupla explosiva. A comédia de ação da California Films mostra o principal guarda-costas de elite do mundo que só trabalha para clientes mais seletos e descobre que terá um novo cliente, um assassino de aluguel ressurgido das cinzas, que precisa testemunhar na Corte Internacional de Justiça. No passado, eles costumavam se estranhar, já que por anos eles estiveram em lados opostos e agora estão presos juntos. Apesar do ódio mútuo, eles terão 24 horas para viajar de Londres para a Holanda, enquanto são perseguidos por agentes de um ditador do leste europeu e precisam colocar as diferenças de lado para chegarem ao julgamento a tempo. Antes de Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson, os atores Wesley Snipes, Jet Li, Sylvester Stallone e Vin Diesel estiveram cortados para estrelar o filme e que, originalmente, a personagem de Lucy Liu foi escrita para um homem. O filme com um orçamento de R$ 70 milhões ainda tem no elenco Gary Oldman, Salma Hayek e Oloji Yumi. You lost my husband? That is your job, motherfucker! He made a way Bryce and Kincaid don't make it to me, so they kill each other first. If you wouldn't mind the gun. E segue ainda em cartaz as produções hollywoodianas A Torre Negra, Annabelle II, A Criação do Mal e Planeta dos Macacos, A Guerra. Em A Torre Negra, um pistoleiro percorre o mundo em busca da famosa torre mágica, que está prestes a desaparecer. Essa busca envolve perseguições, passagens entre tempos, encontros intensos e confusões entre o real e o imaginário. No elenco, Idris Elba, Matthew McConaughey e Catherine Winnick. Já em Annabelle II, A Criação do Mal Anos após a morte trágica da filha, um artesão de bonecas e sua esposa acolhem em casa uma freira e dezenas de meninas de um orfanato, sendo todos atormentados por um demônio. No elenco estão Stephanie Sigman, Anthony La Paglia e Miranda Otto. Anos após a morte trágica da filha, um artesão de bonecas e sua esposa. E em Planeta dos Macacos, A Guerra, acontece a história onde humanos e macacos cruzam novamente os caminhos. Cesar e seu grupo são forçados a entrar em uma guerra contra um exército de soldados. Depois da morte de vários macacos, Cesar parte em busca de vingança, fazendo o futuro do planeta estar em jogo. No elenco, Woody Harrison, Judy Greer, Andy Serkins e Steve Zane. E tem também os nacionais. Bingo, o Rei das Manhãs, é sobre a cinebiografia de Arlindo Barreto, um dos intérpretes do Palhaço Bozo, exibido durante a década de 80, alcançando fama graças ao personagem, apesar de jamais ser reconhecido por estar sempre fantasiado, fazendo com que ele se envolvesse com drogas nos bastidores do programa. No elenco, tem as estrelas nacionais, Vladimir Brista, Leandra Leal e Ptayná Miller. E em João, o Maestro, João Carlos Martins, quando criança, foi considerado um prodígio do piano. Aos poucos, sua fama ganha os noticiários, o levando à Europa e a outros países da América do Sul. Porém, na fase adulta, sofre um acidente que prejudica o movimento da mão direita, obrigando-o a se apresentar só com uma mão. No entanto, um segundo acidente retira os movimentos da mão esquerda, fazendo com que ele, mais uma vez, tenha de se reinventar. No elenco estão Alexandre Nero, Caco Siocler e Aline Moraes. Um dia você me disse que deixou de ser tímido quando subiu no palco. E a sala Ulisses Jeremia segue apresentando até o dia 13 de setembro o filme Patterson. O filme é sobre um pacato motorista de ônibus que mora na cidade de mesmo nome do personagem principal, Patterson, em Nova Jersey, onde ele fica conhecido por se destacar na poesia, já que ele a usa em eventos do cotidiano. Sua rotina simples inclui a presença de seu cachorro e de sua namorada, Laura, uma jovem sonhadora que parece não saber muito bem o que quer da vida. Retratando uma semana na vida deste casal, o longa é uma obra sobre rotina e melancolia. No elenco estão Adam Driver, Ghostfit Farahani e William Jackson Harper. As sessões vão até domingo, às sete e meia da noite. E o cena de cinema de hoje fica por aqui. Críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail tv.camaracaxias.rs.gov.br. Eu agradeço a sua companhia e até a próxima semana com mais novidades.